Fala galera, eu sou Pedro Vitor. E eu sou Tarcísio Métor. Nós somos o Rotary Kids. A gente vai organizar nosso primeiro evento em Caicó. É verdade, Tarcísio. E este primeiro evento será para entreter e divertir as crianças. É, a gente vai ter uma faixa de idade de 6 a 13 anos. E onde será, Tarcísio? É no candado em São Terezinha. Qual o horário? De 8 às 11. E qual o dia? De 9 de dezembro. Qual a programação que o Rotary Kids irá promover para as crianças? Brincadeiras diversas, como bolas, futebol e queimadas. O evento terá algum brinde para as crianças? Sim, picolé para refrescar o seu corpo por causa que Caicó está muito quente. E a entrada, Tarcísio, como é que será? Não vai ser pago nada. Somente um quilo de alimento não precisa. Que vai ser doado a pessoas carentes. Vem com a gente! Brincadeira de criança, como é bom, como é bom, guarda ainda na lembrança, como é bom, como é bom.